A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. Duas mil crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água, não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. O nosso muito obrigado pela gentileza de estarem mais uma vez acompanhando o nosso Lagoa em Pauta. Nesta noite estamos recebendo o nosso secretário municipal do desenvolvimento econômico, João Paulo Salvador. Certamente tem muitas novidades para trazer para a gente. Hoje, uma semana que antecede o carnaval, o feriado, em que todas as coisas acontecem depois do carnaval, se bem que aqui aconteceram muito antes disso e também durante. O que é importante. Não dá para parar, né, JP? Obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado eu pelo convite, Dondoni. Muito boa noite. Boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham. É verdade, o ano começou cedo, né? Nós tivemos essa continuidade em 2017. Praticamente continuamos com as ações, uma vez que teremos eventos importantes nesse início de ano. Teremos ali vários eventos. Eu posso citar o encontro dos carros antigos, que acontece no começo de maio, a própria Expo Lagoa, que também fecha a semana de aniversário do município. Isso fez com que o planejamento não pudesse parar agora. Não tem como interromper atividades, né, João Paulo? Embora a gente saiba que todo mundo precisa de uma fériazinha para renovar e tal. Esse período até mesmo legal, que a Prefeitura não vai trabalhar nem na segunda nem na terça. É importante que se fale isso também. Ela volta a trabalhar na quarta-feira, às 13 horas e 30 minutos. Então, é uma pausa da administração pública por força da legislação também. É uma pausa do expediente administrativo, mas que não impede outras coisas que já estão planejadas. Então, nós temos já para essas datas algumas ações que serão feitas, que estavam preparadas para serem feitas. Aproveitando, inclusive, essa ausência do expediente, a gente vai poder organizar algumas coisas que precisam ser organizadas. E, acima de tudo, preparar melhor o trabalho para quando retornarmos, na quarta-feira de cinzas, a gente tenha melhor organização e maior produtividade. Porque quando retornar, já estaremos na metade, mais do mês de fevereiro. Isso significa que para a Expo, falta um pouco de tempo para toda a organização que precisa. Você já foi a Porto Alegre na busca daqueles apoios ou ainda tem que ir? Como é que está essa situação? Uma das responsabilidades da Prefeitura era justamente a questão de buscar patrocínios perante as estatais, o Banrisul, o Corsã. Então, nós fizemos algumas visitas, mas continuaremos fazendo. Por quê? Porque isso era a nossa responsabilidade. Embora a gente não esteja investindo dinheiro público muito grande, o dinheiro público investido foi anunciado desde o início, na faixa de 20 mil reais, para uma reserva emergencial. Os shows não contam com dinheiro público, o apoio da imprensa não conta com dinheiro público. Então, a gente precisa, por acordo com o organizador da feira, ir buscar esses patrocínios nessas empresas. Então, isso a gente está dando continuidade, não acabou. Mas já temos boas sinalizações. Já as empresas estatais reconheceram nessa iniciativa de Lagoa Vermelha algo positivo. E passando agora a feira que aconteceu em Sananduva, nós também pudemos pegar bastante modelos de que deu sucesso, o que deu certo e poder aplicar e replicar aqui em Lagoa também. Você chegou a conferir em loco a Expo de Sananduva? Sem sombra de dúvida. Fui pessoalmente, pude fazer diversas anotações, principalmente contando com a experiência que Sananduva já tem na execução das feiras. Lá, quem realiza a feira é a própria prefeitura. Então, através de uma conversa com o pessoal da prefeitura, pudemos pegar algumas dicas. Mas, principalmente, ouvi-los naquilo que eles já erraram, para que a gente não repita os mesmos erros aqui em Lagoa. Ah, isso é importante, né? Porque dentro de um apanhado geral, assim, você pode observar, são 18 anos de Expo Sananduva, né? Creio que são mais de 15. Não, 18 anos. 18 anos de Expo Sananduva, que eles fazem todo ano. Então, veja, o nível de experiência e de lições aprendidas, o termo hoje na área é lições aprendidas. O que Sananduva teve de lições aprendidas que nós, aqui em Lagoa, podemos utilizar? Então, isso foi verificado, a gente tem um diálogo muito próximo e a gente espera. Claro, nós não vamos, no primeiro ano, atingir o nível de Sananduva. Nós não temos essa expectativa. Mas o que nós temos é a convicção que, nesse primeiro ano, já diminuiremos a distância que existe hoje, de Lagoa para as outras feiras que acontecem na região. Até porque todo esse know-how de 18 anos, você conseguiu vislumbrar pela amizade, pela parceria, pela aproximação que vocês têm com a administração pública de Sananduva. De Sananduva e de outras cidades também, Ibirubá. Nós estivemos visitando algumas cidades para pegar o que é mais importante nas feiras. E aonde nós chegamos, inclusive, é a questão dos shows. Os shows são uma questão importante nas feiras. E nós conseguimos pegar um detalhe que, esse ano, o show principal de Sananduva foi domingo. Nós, já baseado em informações que tínhamos, fizemos um esforço muito grande para que os nossos shows não caíssem no domingo. Por quê? Porque, na segunda-feira, as pessoas trabalham. Então, você inibiria, provavelmente, a presença de pessoas da região. Com os shows no sábado e na sexta-feira, nós acreditamos que atrairemos mais público ainda para a nossa expo, o que vai gerar mais fluxo e melhores negócios para aqueles expositores que lá estiverem. E quando se fala em expositores, nós temos que falar em estandes comercializadas. E isso também é um sucesso. E a meta, aquela famosa meta, já foi atingida. Já foi atingida. E isso também tranquiliza, de certa forma, toda a comissão organizadora do evento. Não tranquiliza, Dondoni. Muito pelo contrário. Ela nos deixa mais preocupados. Mas a preocupação, não o receio e o medo. A preocupação é entregar uma feira com muita qualidade. Uma feira com um comprometimento muito grande do poder público. Porque o comprometimento demonstrado pelas empresas e pelas pessoas que, desde o início, apoiaram a ideia e ajudaram a construir esse caminho que já existe, que é, primeiro, todos os estandes vendidos. Segundo, a maioria dos estandes vendidos para empresas de Lagoa Vermelha, cerca de 70% dos estandes. Record para a empresa que faz a parceria conosco. E terceiro, o apoio das entidades, inclusive da entidade que está cedendo o local, que é a Associação dos Motoristas, na verdade, nos gera um comprometimento muito maior. E esse comprometimento vem com intranquilidade. Não é fácil, não. A gente sabe que nós precisaremos preparar aquele espaço para que as pessoas cheguem com facilidade até a associação, para que as pessoas sejam bem sinalizadas dentro do nosso município e nas vias de acesso ao município, nas BRs. E nós estamos fazendo um esforço muito grande com o planejamento, para que, no começo de maio, que é o nosso prazo, a primeira semana de maio, a gente já tenha as obras de infraestrutura prontas. E que faltem apenas os detalhes a serem corrigidos no mês de maio. A questão do estacionamento, nós temos um bom estacionamento, tanto na parte do próprio Associação dos Motoristas, quanto naquela área que é pública, que pertencia antigamente ao famoso aeroporto municipal. É verdade. Será usado também aquele espaço? Na associação não se terá estacionamento. Todo espaço da associação será para exposição, quer seja dentro do pavilhão, quer seja na parte de fora, com a exposição da parte agrícola, de maquinário. E onde teremos estacionamento será no terreno conhecido como aeroporto, aquele terreno que é o antigo aeroporto, onde hoje já se constrói um ginásio poliesportivo. E que quem tiver a curiosidade de passar por lá, vai perceber que já começamos as obras de infraestrutura. Já foi traçada uma rua que já está unindo a Salvador Felício Bueno com o outro lado ali do antigo aeroporto, me fugiu o nome da rua agora. E essa rua que foi construída, que está sendo construída, ela marca o início do estacionamento da Expo Lagoa. A partir dali que começa o estacionamento. Primeiro um estacionamento gratuito, que vai fazer com que as pessoas não precisem gastar dinheiro para estacionar os seus veículos. E também um estacionamento pago, que ficará mais próximo da entrada. E aquela pessoa que quiser uma segurança a mais, não tem seguro no carro, tem pertences de valor dentro do carro e quiser deixar e pagar o valor do estacionamento com seguro, vai ter esse direito, direito de escolha, que é o que a gente está buscando. A entrada, é cedo para falar, mas é importante que se fale, se dará pela Salvador Felício Bueno ou pelas duas ruas? A entrada somente pela Salvador Felício Bueno. Nós vamos fazer uma estrutura de trânsito ali, onde a Salvador Felício Bueno terá apenas uma mão, por ocasião da Expo Lagoa, apenas descendo em sentido a associação dos motoristas, e a rua paralela terá o seu sentido somente na direção da BR e do Fórum. Certíssimo. Para a gente ter uma engenharia de tráfego. Isso já foi feito pela equipe que nos ajudou, está nos auxiliando ao estudo de tráfego aqui da cidade. Até porque não teria como fazer diferente, porque imagina-se um fluxo bastante considerável. Bastante. Nós temos uma expectativa de, no mínimo, 50 mil pessoas passando nesses quatro dias. Essa é uma expectativa conservadora, não é nada arrojado. E, para isso, nós precisamos adequar a sinalização, principalmente, e as estruturas viárias da região. E isso nós já estamos fazendo. Da última vez que nós falamos sobre a Expo, tínhamos ainda uma dúvida referente à questão da exploração do restaurante e do churrasco. Avançou isso? Não avançou. Essa dúvida ainda persiste. Nós demos um prazo para a SICAS, que é a realizadora do evento, para que ela busque aqui em Lagoa Vermelha alguma entidade, alguma empresa ou alguma pessoa que queira assumir essa parte do churrasco. Nós não abrimos mão do churrasco ser um churrasco típico lagoense. Não havendo acordo, não havendo nenhuma pessoa interessada, o prefeito já autorizou nós lançarmos mão dos recursos que nós temos de reserva para que aí sim, através provavelmente da SICAS, que é a organizadora, eles contratem churrasqueiros aqui da cidade e eles se responsabilizem pelo churrasco. A prefeitura subsidiaria isso e, em troca, todo o lucro do churrasco seria revertido para as entidades assistenciais do município. Essa será uma das questões que ainda não foram definidas, mas que estão se encaminhando para esse cenário. Como se falou, não tem como abrir mão porque essa marca, inclusive, existe o protocolo de uma legislação, uma lei, que declara a Lagoa Vermelha como capital gaúcha do churrasco. E tem uma outra que declarará também como capital nacional do churrasco. Que é o que nós estamos perseguindo agora, que essa constatação seja por lei. Tivemos a visita agora do deputado Turra, já com a sanção da lei aqui no estado do Rio Grande do Sul, tornando a Lagoa Vermelha como capital gaúcha do churrasco rio-grandense. E nós almejamos mais, vamos buscar mais títulos para a nossa cidade. Porque, querendo ou não, esse é o nosso principal atrativo hoje. O nosso chamariz da feira é a capital nacional do churrasco. Então, não teria como a gente ter um churrasco de outra cidade sendo feito aqui. Embora digam que existem assadores de toda a região que aprenderam aqui em Lagoa, que transmitem esse conhecimento. Mas nós fazemos questão que o churrasco seja feito por pessoas aqui de Lagoa Vermelha, para valorizar a nossa terra. Inclusive, não muito longe, a Faculdade de Passo Fundo, a Imelis, se não me engano, fez alguns cursos aqui de churrasqueiros em Lagoa Vermelha. É verdade. Com a liderança do Dr. Oscar, do Ivano Baeta de Melo. São referências, que escreveram um livro, inclusive. Que escreveram um livro, exatamente. Então, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, está surgindo um empreendimento muito bacana aqui, próximo à BR-285. Sim. Um lagoense que resolveu apostar, compartilha com a ajuda de outras pessoas. Mas a gente observa quando, ali perto da família Romã, enfim, na cantina Romã. Ao lado da cantina Romã. Um grande empreendimento. Um grande empreendimento. Para você, certamente, é motivo de honraria, de alegria, inclusive. Não só para você, mas falo para você como responsável pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Para nós é um motivo de bastante trabalho. Nós queremos, como para ele, como para todas as empresas, deixar o mais fácil possível para a pessoa empreender. O que a gente quer é que o empresário aqui de Lagoa Vermelha, que já está aqui, seja o maior propagandista da cidade para os outros empresários de fora. Então, a gente busca, primeiro, a parte de desburocratização, que é algo muito importante nos dias de hoje. Não dá mais para aceitar o tamanho, o tempo para conseguir se abrir um negócio, aquela burocracia. Hoje, não é só Lagoa Vermelha. Nós já temos cidades, por exemplo, que fizeram leis, como Porto Alegre, que você já não se exige mais o reconhecimento de firma em diversos documentos, que antes eram obrigatórios ter reconhecimento de firma para dar a sequência burocrática. Esse tipo de ação, que é uma ação típica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela visa justamente fazer com que esse investidor que está abrindo esse espaço agora e que vai, com certeza, lograr êxito, porque é um espaço que quem já está passando lá está vendo o investimento que foi feito, o carinho que está sendo feito. Esse investidor e essa pessoa que empreende tem que ser a pessoa que fala bem do município. A gente não pode, enquanto prefeitura, enquanto secretaria, aceitar que as pessoas reclamem e nada seja feito. Então, talvez esse sentimento, que o empresário hoje percebe, que não é uma solução de 100% dos problemas. Nós não conseguimos isso. Mas nós estamos tentando dar a devida atenção e o devido respeito, para que se a gente não consiga resolver o problema, a gente pelo menos o discuta e busque soluções alternativas. Certo. E nesse aspecto, o Lagoa Vermelha avançou também e tem avançado. O escritório regional da junta comercial, da indústria e serviços, agiliza esse processo, é muito importante. Já também, inclusive, tem sido referência de outras comunidades que vêm ao Lagoa Vermelha para poder agilizar os processos de abertura de empresas, o que também é importante. Houve uma inversão. Antes tinham que se mandar os documentos de Lagoa Vermelha para outro município, e aí você tinha toda essa demora e voltava para cá. Hoje você já pode abrir, fechar e alterar uma empresa com o nosso escritório da junta aqui, que fica na prefeitura. Tem lá um servidor da prefeitura cedido para a junta, que é o Volmar, que atende as pessoas, e que na rede simples, que é essa rede promovida pelo SEBRAE para desburocratização, Lagoa Vermelha desponta com atendimento de qualidade, com números muito positivos. E hoje as pessoas de fora do município já estão vindo aqui para fazer a sua abertura, alteração e fechamento de empresa, que é muito importante também. E sobretudo a agilização do processo. Velocidade, né, Dondoni? Em 24 horas você consegue... Em até 24 horas, se você tiver um baixo risco, você já sai com o seu alvará provisório. Então você já, em 24 horas, você inicia o seu trabalho. E o que é baixo risco, para as pessoas saberem? O risco depende de acordo com o negócio. Um baixo risco, por exemplo, uma loja de vender roupas, por exemplo, que não tem nenhum risco iminente. Você ir apresentando a documentação correta, e em 24 horas você tem autorização para iniciar a sua venda. Um representante comercial. Então vale a pena sair da informalidade, vale a pena buscar a prefeitura. A prefeitura, além da junta comercial, hoje tem a sala do empreendedor, onde um servidor vai atender essa pessoa que busca empreender, orientando-a, dizendo os caminhos, as possibilidades, e acima de tudo, já possibilitando essa pessoa se inscrever no programa de apoio da prefeitura, que é o PEP, que vai ajudá-la no início com planejamento financeiro, com questões de ordem, de assessoria, tudo isso sem custo para a pessoa, sem custo para o empreendedor. E a informação, a gente faz questão, às vezes, até de reprisar, e às vezes ser o tanto que repetitivo, mas é importante, porque muitas vezes as pessoas começam um negócio, aquele endereço não seria o ideal para ela abrir aquele tipo de empreendimento, ou aquele tipo de atividade que ela pretendia colocar no papel não é o ideal, por isso, dessa orientação que é prestada através, não só desse órgão de apoio, como também da própria junta. É importante essa visita anterior, esse feedback. Muito importante. Veja, sem custo. Quando a gente está falando do empreendedor, ele tem tudo na ponta do lápis, pelo menos deveria ter. O SEBRAE nos passa uma informação aterrorizadora. de cada 10 empresas que abrem, apenas uma faz um planejamento estratégico no início. Então, veja, a gente tem uma taxa de mortalidade das empresas muito grande. Foi divulgado um número agora que mais de 40% das empresas que abrem não sobrevivem até o terceiro ano. Por que a gente tem esse número alto de mortalidade? São vários fatores, mas um desses fatores, que é a falta do planejamento inicial, hoje a prefeitura já consegue atuar, justamente através de um programa de consultoria, a gente pode dizer. O termo correto é assessoria. Mas pelo resultado que a gente viu nessa primeira fase, que foi uma fase piloto, a gente já vê que existe uma consultoria até. E que essa consultoria, no início, pode influenciar a taxa de mortalidade. Por quê? Porque se no início você adequa o seu curso, você corrige alguma coisa que vai dar errado, você tem muito mais chances de conseguir prosperar e ter a sua duração aí prolongada, trazendo melhoria para a cidade. Por quê? Porque é uma empresa gerando impostos, é uma empresa gerando empregos, e é mais gente tendo renda e receita no nosso município, sem precisar ir para fora. A gente sabe das dificuldades que todos vivem, a questão econômica, muita dúvida na questão, muito mais talvez do ponto de vista político, mas, JP, você tem feito visitas costumeiras às empresas, nesse trabalho importante de visitar o empresário, saber como ele está, como é que está o negócio, quais as dificuldades que ele enfrenta, essa aproximação da sua secretaria com o empresariado? Esse tem surtido um efeito bastante positivo também? Foi criticada, né, Dondoni? Quando nós iniciamos o programa Aperto de Mão, que é o secretário levantando-se do conforto da sua sala, do seu ar-condicionado, e indo até as empresas, nós tínhamos um objetivo bastante... era mais conhecer as empresas, era muito mais no sentido de tentar fazer com que nós conhecêssemos as empresas, do que qualquer outra coisa. O que a gente observou, é que essa visita para o empresário, ela é muito mais importante do que para o secretário. O empresário, ele se sente valorizado, ele mostra a sua empresa, mostra as suas dificuldades, ele tem aquela percepção de que finalmente alguém da prefeitura consegue ir até o local dele e conhecer aqueles pormenores, que muitas vezes a gente não conhece. E em 2018, nós já começamos as visitas, e eu, em termos de importância, eu falo para você que essas visitas, hoje, elas são 90% de importância da nossa secretaria. É através dessas visitas que nós conseguimos tomar ações que visam cada vez mais melhorar o comércio, o comércio, indústria e serviço do nosso município, mas ações que visam também dar velocidade para aquela opinião, para aquela percepção das pessoas que estão trabalhando, não só empresário, funcionário também. Nós temos, por exemplo, uma luta agora para a iluminação daquela parte da Atoline Vidros, aquela baixada onde tem lá o capitel do profeta João Maria, que o pessoal deve lembrar bastante. Aquela baixada é uma baixada que já deu um acidente fatal ano passado, e que se nós pararmos para analisar, não existe sequer um obstáculo que impeça um condutor de desenvolver uma velocidade alta ali. E, ao mesmo tempo, nós temos ali duas entradas, uma que vai ali para a associação, para o Clube Cabo dos Soldados, para a parte campestre, e a outra que vai para a Atoline Vidros e para o bairro ali, através da... Só para te ajudar, são três entidades que tem ali, tem o Tênis Clube, tem a Associação dos Representantes Comerciais, tem o açougue lá, tem o frigorífico do Zanin, e tem a Banff. O batedor do Zanin e a Banff, e tem mais aquela parte... Residências. Não, e tem, além da residência, temos uma parte religiosa ali, que é da parte da... Eu não sei qual das igrejas, mas tem uma parte também que é... Não é o capitel do João Maria que fica do outro lado, mas tem um outro capitel ali também. Então, existe um fluxo de pessoas, isso é claro. Se existe esse fluxo de pessoas, nós precisamos tomar uma atitude. E quando fomos visitar a Atoline, e isso ainda em 2017, nós recebemos essa reivindicação de quase a maioria dos funcionários. Então, nós estamos lutando junto. Aí tem outros órgãos que também se envolvem, mas no mais curto espaço de tempo, está iluminando aquela parte ali, bem iluminada. Conseguir colocar obstáculos ali, que façam o condutor diminuir a velocidade, independente da vontade. Ele vai precisar diminuir a velocidade, que, aliás, é uma velocidade permitida de 60 km por hora. Hoje em dia, se pararmos lá, observando o fluxo, será que os carros estão indo a 60 km por hora? Não, não estão. Isso é certo. E se não estão, precisamos tomar uma atitude. Então, as visitas, elas são úteis para isso. A gente consegue pegar demandas que vão além do empresário, mas servem para toda a comunidade. Aí, nesse caso, vai ter que ser DENIT, DNR... DENIT, DNR, o Papa Francisco, pode ser quem for, mas vai ter que acontecer. Nós não vamos descansar enquanto algum obstáculo não seja feito ali. Porque, eu já falei, se acontecer a próxima morte, alguém vai ter que ser culpado. Alguém tem que ser culpado, porque a gente já está batendo nessa tecla há algum tempo. E aqui no Brasil, é meio estranho essas coisas. Por quê? Porque tudo é difícil, burocrático, com o intuito de fazer isso tudo certinho. Então, a burocracia vem porque nada pode ser fora desse detalhe. Mas aí, quando acontecem os problemas, como, por exemplo, o problema que deu no residencial Vida Nova, problemas graves, sérios, ou como o atropelamento que aconteceu o ano passado, de quem é a culpa? Ninguém é responsável. Você não vai ver ninguém punido. Então, esse tipo de conduta, que, na minha opinião, não é mais aceitável para o país no momento que nós vivemos. Nós vivemos no momento que a única coisa que pode nos tornar forte não é o empresário, não é o funcionário, não é a prefeitura e também não são os políticos. A única coisa que pode nos tornar forte é a união. É a união que vai fazer com que nossa cidade e o nosso Estado e talvez o nosso país mude, mas não é mudar um pouquinho, não, é mude de cabeça para baixo, fazendo com que aqueles valores que muitos de nós crescemos possam ser resgatados. E, acima de tudo, que as coisas comecem a acontecer. Porque o que a gente está falando aqui, reivindicando, não é nenhuma construção faraônica, não é nenhuma obra miraculosa. Nós estamos querendo lombadas, nós estamos querendo os redutores de velocidade, nós estamos querendo iluminação. Então, isso não pode ficar para depois, tem que ser prioridade. E essas visitas, Dondoni, estão servindo de subsídio para levar essa demanda para o prefeito. E o prefeito não está medindo esforços. O prefeito está em cima. Já iniciou os testes com lâmpadas LEDs aqui no centro. Não sei se as pessoas já perceberam. Aqui na parte central, em frente à Lagoa TV, aqui, já existe lâmpada de LED na rua fazendo o teste para ver se são eficazes, se não são, se vão diminuir a conta, se não vão, se a luz atende, não atende. Inclusive, nesses testes, já pudemos perceber que as lâmpadas da praça precisam ser mudadas, porque não adianta a rua ficar iluminada se a praça ficar escura. E é o que está acontecendo hoje. Então, esses detalhes, eles vêm para mostrar que a gente está tomando atitude e que a gente vai mudar. E que a gente está buscando velocidade para isso também. Aliás, nós estamos há pouco mais de um ano frente à gestão do município. E se pararmos para pensar nos resultados deste um ano, podemos ter certeza que nos próximos três, muitos resultados ainda virão. É certo. Nesse aspecto, certamente, da escola que você vem, os protocolos já foram todos feitos. Não só protocolos, visitas. Nós estamos... Não podemos reclamar do DENIT, muito pelo contrário. O DENIT está nos apoiando muito, principalmente na parte de sinalização. Nós temos diversas dificuldades de sinalização, necessidades, melhor dizendo. E a partir de agora, o que a gente vai ter cada vez mais é uma soma de esforço, Dondoni. Então, as entidades, o DENIT, a prefeitura e as organizações civis que hoje se mostram cada vez mais preocupadas com uma série de problemas do município, vão estar mais unidas. E mais unidas, com certeza, conseguirão mais resultados. Uma coisa que chamava a atenção e que felizmente foi resolvido, embora, como sempre falaram, a Secretaria Sul é responsável por várias coisas. Foi feita uma arroçada em todos os trevos de Lagoa Vermelha que estavam com a grama um tanto que alta, prejudicando a visibilidade, causando transtorno, mas isso foi também resolvido a semana passada. O DENIT nos apoiou, exatamente. Nós fizemos um pedido, prontamente nos apoiou e vejo que essa rotina ela cada vez vai se tornar mais frequente. A gente não vai precisar deixar o mato chegar na altura da cabeça, para fazer esse tipo de corte. Com essa aproximação, nós vamos conseguir manter um serviço de mais qualidade, menos tempo de intervalo entre um corte e outro, que isso a gente vai atender a população de forma geral. E a questão do trânsito, ela passa muito, o JP, pela questão educacional. Ela precisa ser melhor gerenciada por todas as pessoas, os usuários, os pedestres, os ciclistas, o motociclista, enfim, todos, todos que compõem o trânsito. tem que cumprir as regras para poder a coisa fluir de forma organizada, consciente, né? Bom, Doni, não dá para tampar o sol com a peneira, né? Infelizmente, a gente não pode ser hipócrita. Eu não vejo, e sendo bastante sincero com você, que hoje o trânsito de Lagoa, ele tenha muitos problemas. Eu acho que o pior problema, que se for resolvido, vai resolver muita coisa, é a parte da punição. Não dá para tratar os desiguais da mesma forma. Os desiguais precisam ser tratados de forma desigual. A pessoa que anda na velocidade correta, que anda adequado com o seu veículo, que faz tudo certinho, essa pessoa precisa ser tratada de um jeito. Mas aquela pessoa que insiste em ficar tirando racha, aterrorizando as madrugadas, não respeitando a sinalização, o semáforo, essa pessoa precisa ser tratada de outro jeito. Enquanto isso não acontecer, não adianta fazer campanha de conscientização e de educação de trânsito. Porque uma das partes mais importantes de qualquer educação está na justiça. E a justiça, muitas vezes, é a bronca quando se faz algo errado. Tenho certeza que quem nos escuta e nos assiste, já deve ter tomado uma bronca do pai ou da mãe quando fez alguma coisa errada. E essa bronca não é para te prejudicar. Essa bronca é para você aprender. Hoje, no nosso trânsito, nós queremos ensinar, mas não existe uma multa, não existe uma cobrança eficaz no trânsito. E por que não existe isso? Vários fatores. O primeiro custo, as lombadas eletrônicas que faziam muito bem essa função, hoje em dia, para se ter uma lombada eletrônica por faixa, é R$ 1.600,00. Por faixa. Então, Afonso Pena, com as suas quatro faixas, nós estamos falando de R$ 6.400,00. para uma lombada eletrônica por mês. É um dinheiro que para o município faz falta. Nós não temos como investir. Então, saídas alternativas estão sendo buscadas. A primeira delas foi esse estudo feito pela Progevias, que acabou de ser finalizado a semana passada, que nos apresentará, principalmente, na questão de infraestrutura de trânsito e sinalização. O que pode ser feito para melhorar o trânsito na Lagoa Vermelha? O que precisa? E também na questão do estacionamento. Qual é a melhor forma de estacionamento para a Lagoa Vermelha? O rotativo? Como vai ser o rotativo? Qual é a melhor forma? Através desse estudo, o prefeito vai tomar a linha de ação para o que fazer. Eficiente. Dura. Com bastante força. Em cima das pessoas que fazem as coisas erradas, a gente não vai conseguir uma resolução dos problemas do trânsito na nossa cidade. Porque, eu garanto para você, o primeiro que começar a sentir no bolso o resultado das suas ações erradas, isso daí já começa a mudar, as pessoas começam a mudar. É que nem a gente aprende no quartel. Só tem duas coisas que sensibilizam. Ou é a carcaça ou é o bolso. Como na carcaça a gente não pode mexer, o que resta é mexer no bolso. Tá certo. Vamos a um pequeno intervalo e já retornamos com o nosso Lagoa em Pauta desta quarta-feira. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez, ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de se achar comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. Duas mil crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Lagoa em pauta de volta e hoje falando com João Paulo Salvador secretário municipal do desenvolvimento econômico de Lagoa Vermelha. A atividade é o que não falta na sua secretaria. É verdade. E aí JP surgiu uma questão bastante importante que eu acho que é importante a gente abordar também. Embora não sei se já tem uma posição firmada por parte da administração pública que é a questão do funcionamento dos supermercados aos domingos especialmente de um que solicitou via judicial esta premissa inclusive no feriado do carnaval. Como é que está essa situação qual que é o entendimento da administração pública municipal referente a este assunto que mexeu com a comunidade vamos dizer assim. deu uma... Está polêmico assunto polêmico podemos dizer. É polêmico. Em primeiro lugar falando pela administração municipal trazendo aqui a posição do prefeito Gustavo nós recebemos então a decisão liminar do doutor Gerson que autorizava a abertura que autoriza a abertura do supermercado no domingo ao analisar a procuradoria jurídica do município ou analisar essa decisão ela optou por não entrar com nenhum recurso contra a decisão liminar isso é para que as pessoas nos entendam a decisão liminar ela é uma decisão que não envolveu ainda uma análise do caso concreto não existe análise do caso existe só uma análise de pretensão de direito que no direito a fumaça do bom direito uma percepção de direito que o juiz entende que existe e que dá a liminar para que no futuro ele analise a matéria então a prefeitura vai aguardar o juiz analisar a matéria a decisão do juiz sobre o caso e uma vez o juiz se manifestando sobre esse assunto a prefeitura vai então tomar as providências através das definições do senhor prefeito essa é a posição da prefeitura porém eu como secretário de desenvolvimento econômico eu também tenho a minha posição que é uma posição levada ao prefeito e que ele pode acatar ou não ele tem diversas posições dentro da prefeitura e uma delas é a da secretaria de desenvolvimento econômico e a nossa posição ela no começo ela é um pouco mais para esclarecer a população as informações que estão sendo divulgadas hoje por algumas pessoas são informações assim absurdas por exemplo parece que está em discussão a possibilidade de se abrir supermercados no domingo as pessoas estão falando eu sou a favor eu sou contra bem essa lei que permite a abertura de supermercado no domingo ela existe desde 2007 desde 2007 os supermercados já podem abrir aos domingos a única questão que essa lei fala que só poderão abrir com os proprietários e os seus familiares que não trabalhem no estabelecimento isso que a lei municipal fala hoje o supermercado pode abrir aos domingos porém só com os seus proprietários e os seus familiares que não trabalham então veja só uma coisa meio incoerente da lei a nossa lei está falando que pode trabalhar no domingo um familiar que não trabalha no supermercado e se acontece um acidente de trabalho com essa pessoa durante o trabalho dele com o familiar até que nível de familiar que pode trabalhar isso não está muito claro então diversos supermercados diversos mercados de bairro principalmente já abriam no domingo por força dessa lei inclusive nós temos a abertura de um mercado aqui na Afonso Pena na área central que também é operado pelos seus familiares que está abrindo no domingo não por decisão liminar do doutor doutor Gerson mas porque está em obediência à lei municipal esse é o primeiro ponto agora vamos puxar a questão primeiro na parte jurídica na parte jurídica é insustentável qualquer tipo de cerceamento do direito do empresário abrir o supermercado no domingo por quê? porque desde a década de 40 até agora 2017 com o atual presidente também fazendo outro decreto a parte de comércio varejista de alimentos comércio atacadista de alimentos supermercados em si já é considerada uma atividade essencial como posto de gasolina como uma farmácia então desde aquela época já existe entendimento que os supermercados podem abrir aos domingos ponto final mais do que isso em 2000 já veio uma lei que fala inclusive de escala de trabalho para o funcionário domingo por quê? porque pela lei essa lei de 2000 o funcionário que trabalha no domingo ele tem que ter pelo menos um domingo livre no mês a própria lei já dá esse direito que ele não vai trabalhar todos os domingos embora as folgas sejam iguais são para todos os outros trabalhos existe a folga normal semanal as horas trabalhadas são iguais para quem trabalha na semana mesmo assim um domingo por mês essa pessoa tem que estar de folga a lei já fala isso isso em 2000 nós estamos falando da lei de 2000 agora quando esse supermercado entrou com a liminar ele não entrou aqui em Lagoa esse supermercado já entrou com liminares em outros municípios com pedido de liminar esse pedido para abrir no domingo e já ganhou em outros municípios inclusive em novembro o último ganhou lá em Soledade não só ele como outros supermercados também cooperativas conseguiram essa liminar para poder funcionar o domingo então a primeira parte que é a parte jurídica não existe na visão do secretário de desenvolvimento econômico nenhum óbice legal que vai impedir esses supermercados de abrirem embora a nossa lei municipal seja uma lei que só permite supermercado abrir com os familiares e com os proprietários familiares que não trabalham aí veja a incoerência é a pessoa que trabalha em outro local ou que não trabalha que vai lá só fazer aquele bico no domingo na minha opinião você está fomentando até informalidade dessa forma tirando isso o que nós queremos e a nossa briga é para que essa discussão do supermercado de domingo ela atinja um nível aonde seja importante ser discutido aonde resultados sejam alcançados para a comunidade como por exemplo o que olha nós temos serviços essenciais como hospital posto de gasolina supermercado restaurantes farmácias abertas no domingo será que não está na hora de uma creche ficar aberta no domingo para atender essa população será que não está na hora de a gente pensar com carinho uma forma de tentar atender melhor esses funcionários domingo quem sabe promovendo uma linha de transporte esse tipo de discussão é pertinente e é justo agora se vemos rapidamente as mídias sociais a gente vai perceber que as discussões sobre isso são estapafúdias não tem fundamento primeiro vamos lá alguns argumentos que nós estamos enfrentando o primeiro argumento que é um tipo de escravização que vamos escravizar o funcionário eu discordo pelo seguinte tudo bem eu não acho que vai gerar muito mais emprego no domingo não não acho que vai gerar muito mais emprego mas por matemática você vai ter mais empregos e mais você vai ter mais chances de pessoas que hoje não tem condições de prover sustento para sua família de ter se gerar um emprego só do Andoni para mim já vale a pena enquanto secretário de desenvolvimento econômico se gerar condições de pessoas que estão fora de Lagoa Vermelha voltarem para cá melhor ainda e acima de tudo as pessoas que trabalham lá no supermercado elas eu conversei com algumas pessoas inclusive algumas pessoas se manifestaram na rede social esse supermercado que ganhou a liminar na sua escala de trabalho ele prevê que o funcionário que vai trabalhar no domingo trabalhará apenas dois domingos por mês e não os quatro domingos por mês então existe uma escala e ele vai folgar normalmente e vai ganhar muito bem para isso conforme tem a CLT na decisão liminar do doutor Gerson ele ainda fala se o supermercado não obedecer a CLT e todas as leis em vigor não é porque ele tem autorização para abrir em domingo que ele não vai deixar de ser multado então ele tem que obedecer as leis então essa questão de escravizar o funcionário não me parece a mais adequada o segundo ponto é a questão dos mercados que já abriam antes então nós já tínhamos como falamos aqui desde 2007 os mercados com autorização para abrir ah você vai acabar com os mercados de bairro uma vez que agora no domingo vai ter o grande as pessoas vão lá também não me parece um argumento sustentável porque os mercados de bairro eles abrem todos os dias não é só o domingo e eles sobrevivem todos os dias vendendo todos os dias mesmo com o mercado grande aberto e por que o mercadinho de bairro sobrevive porque a gente sabe que o preço é mais caro como é que ele sobrevive sobrevive do caderninho sobrevive que muita gente que vai nesse mercadinho é aquela pessoa que deixa pendurada a conta e isso não vai acontecer no mercado grande mesmo no domingo você vai poder ir no seu mercadinho deixar sua conta pendurada enquanto o mercado grande aberto você não vai conseguir fazer isso então esse argumento que vai acabar com o mercadinho também não vejo não parece ser algo que tenha um resultado prático isso parece uma conversa muito maior e veja esse mercadinho muitas vezes não dá a nota fiscal que o mercado grande dá então é através da nota fiscal que a gente vai ter dinheiro para imposto para consertar a rua para fazer consulta então acaba que com esse mercado grande vendendo também nós teremos mais imposto e com mais imposto mais ações para a sociedade outro argumento que veio é a questão de quem trabalha domingo fica mais doente existe um estudo segundo o presidente do sindicato dos comerciários que fala isso na nossa opinião também é um argumento que nós refutamos principalmente porque conhecemos dezenas de pessoas se não centenas de pessoas no município que já trabalham domingo e que não é porque trabalham domingo que ficam mais doente ou não muito pelo contrário entre se ter um emprego e trabalhar domingo e não se ter um emprego a resposta hoje é muito clara a gente está em contato com o CINE que é o órgão que ajuda que promove a empregabilidade aqui no município o órgão do estado e conversando com as pessoas que estão lá no CINE de cada 10 que você pergunta entre trabalhar domingo e ficar sem emprego 10 respondem que preferem trabalhar domingo então também é algo que vem de acordo com o anseio da comunidade com o anseio da população também outro argumento que a gente também não consegue enxergar adequado é aquele argumento que o supermercado ele vai acabar explorando o funcionário porque como a gente falou no começo a CLT vai ser cumprida vai ser observada se existe qualquer tipo de exploração o funcionário terá o mesmo direito daquele funcionário que trabalha durante a semana de ingressar com uma ação na justiça e de pedir os seus direitos então esses argumentos eles não servem para enfrentar a situação do ponto de vista do desenvolvimento econômico veja nós estamos falando aqui o ponto de vista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do ponto de vista da Prefeitura o prefeito Gustavo já disse que quer estudar com muito mais profundidade o assunto e que uma vez que a decisão do doutor Gerson venha na sua íntegra a decisão mesmo em cima do mérito ele vai analisar vai pensar e vai levar isso também à discussão legislativa porque querendo ou não é uma decisão que vem em cima de uma lei que nós temos nós precisamos então talvez reformular repensar essa lei e para repensar essa lei precisaremos do envolvimento maior da comunidade é uma posição que obviamente tem as suas convicções e é interessante porque todo como se fala a fila dos empregados ela é bem pior pelo menos a concepção da grande maioria das pessoas que procuram o Cine inclusive já foi alvo de reportagem da Lagoa TV também todas com essa retórica que a fila dos empregados ela dói mais do que qualquer outra atividade que você venha fazer desde que obviamente todo o empregador vai obedecer a legislação por conta de que é assim que funciona mas este celeuma criado JP outros mercados então poderão também ter um aliminar para funcionar desde que entrem na justiça veja não é autorização para funcionar já existe desde 2007 autorização para funcionar o que eu digo autorização para funcionar com empregados essa é uma outra questão quando falam e vem um argumento também que fica fora que abrir ao domingo vai tirar o dia de descanso das pessoas que vai tirar o convívio familiar das pessoas que vai atrapalhar a família ora desde 2007 os mercados já são autorizados a funcionar já existe o patrão trabalhando seus familiares e eles também não podem eles não merecem talvez esse tipo de cuidado então não é algo que na nossa opinião possa se sustentar nós entendemos os funcionários e aceitamos que o sindicato precisa defender os interesses dele é por isso que vem essa discussão de argumentos porque na minha opinião seria muito melhor lutar para uma creche no domingo do que lutar para impedir que o supermercado abre por quê? porque se não abrir aqui em Lagoa vai abrir nos outros locais e os nossos cidadãos vão estar procurando outros locais outras oportunidades então o que a gente quer é que Lagoa Vermelha passe a dar oportunidade para as pessoas trabalharem nem mais nem menos do que as cidades vizinhas agora o que a gente não pode aceitar o que na verdade é duro para a gente aceitar foi a situação que hoje a gente passou uma alegria muito grande por ver dezenas de pessoas empregadas aqui junto no Cine hoje mas um pingo de tristeza porque a gente está perdendo pessoas para outra cidade outras empresas vieram aqui recrutar e estão levando nossa força de trabalho isso será que não atrapalha muito mais a família a pessoa tendo que trabalhar em tapejara não atrapalha muito mais a vida dela do que trabalhar no domingo no horário expediente esse é o pensamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por isso quem sabe a necessidade até mesmo de buscar empreendedores para a Lagoa Vermelha ótimo que você falou buscar empreendedores o dono da van esteve aqui no Rio Grande do Sul anunciando investimento de 2 bilhões de reais 50 lojas serão abertas inclusive o presidente da câmera me chamou para uma reunião para nós nos colocarmos à disposição enquanto município para receber uma van bem em entrevista na rádio Gaúcha o dono da van já disse que ele só vai para a cidade que tiver flexibilidade de horário de trabalho os funcionários dele tem que trabalhar até as 10 horas da noite e tem que trabalhar no domingo então veja se nós queremos criar oportunidades trazer novas empresas nós não podemos continuar com a mentalidade da década de 80 porque me parece que é muito mais isso é uma mudança de mentalidade não de resultado final a gente não vê nos funcionários toda essa agressividade essa questão de não querer trabalhar no domingo muito pelo contrário nas próprias mídias sociais diversos parentes familiares e os próprios funcionários estão se manifestando diferente do comércio em geral houve até uma confusão não está se falando em abrir o comércio de forma geral está se falando em abrir o setor de supermercados que por decreto presidencial é uma atividade essencial como posto de combustível uma farmácia etc a gente sabe que novos empreendimentos estão vindo no ramo de farmácia para a Lagoa Vermelha e que já consultaram inclusive essa possibilidade de trabalhar os domingos a nova rede que está vindo para a Lagoa Vermelha eu fiquei até chocado com alguns comentários que eu ouvi porque nós estamos recebendo uma rede nova em Lagoa Vermelha uma rede grande eu já posso acho que posso falar não tem problema nenhum a Panvel está vindo aqui para a Lagoa Vermelha e veja encontrei diversas pessoas brigando com isso dizendo que a rede está vindo para tirar o dinheiro da cidade e levar para fora essa visão que é uma visão típica do comunismo o comunismo marxista o porco capitalista contra o pobre proletariado isso já caiu por terra quando um governo socialista teve há 13 anos no poder e pegamos o índice do IBGE de brasileiros abaixo da linha da miséria chegam a mais de 50 milhões de pessoas então não existe essa história que a empresa é inimiga do funcionário muito pelo contrário eu tenho certeza que muitos nos assistem hoje e ficam bastante tristes por terem perdido o emprego e quem perdeu o emprego nessa crise pode ter certeza dará muito valor a partir de agora Dondoni e tratará esse assunto com uma diferença muito grande porque ele vai ter que pensar assim quem que me ajuda mais é o meu patrão ou é aquela pessoa que fica badernando que fica causando tumulto quando eu perdi o emprego toda aquela promessa que eu ia ter ajuda que eu ia ter apoio aconteceu ou eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás é isso que a pessoa precisa pensar hoje a empresa que dá o emprego ela dá dignidade o empresário ele não prospera sem o funcionário pro empresário prosperar o funcionário precisa prosperar é a mesma coisa que estar num barco se cada um quiser remar pra um lado o barco não vai sair do lugar pra esse barco ir adiante e sobreviver nas águas interpéries todos precisam remar pro mesmo lado é aquela união que eu falei e a gente percebe que aquela filosofia que já existia de embate empregado e empregador não é mais o que existe hoje a própria lei do trabalho a própria nova essa nova reforma que aconteceu dá muito mais valor ao acordo entre o empregado e o patrão traz isso com muito mais força então nós percebemos que a união entre o empregado e o patrão vai mudar essa postura que existia antigamente então essa empresa que está vindo ela está vindo com todas as portas abertas pra nossa cidade nosso município vai acolher muito bem essa empresa e qualquer outra empresa que queira investir aqui em Lagoa Vermelha nossas portas estarão abertas nós teremos novidades nós estamos em conversa com uma pessoa que trará investimento de fora do país pra cá não posso ainda falar mais detalhes do negócio mas provavelmente teremos duas empresas voltadas uma pra parte medicinal com extrato pra composição de medicamentos e uma com extrato pra composição de alimentos estamos em negociação e provavelmente essas empresas vão vir pra cá gerando dezenas de empregos se não centenas e aí eu pergunto pra você a família que está ali desesperada por um emprego ela está preocupada o dia que ela vai trabalhar ou ela está querendo ganhar o ganha-pão dela porque se ela tiver o ganha-pão dela a lei trabalhista vai garantir os direitos dela não é nem a prefeitura nem o sindicato nem ninguém é a lei trabalhista agora nós precisamos de oportunidades e as oportunidades precisam dessa mudança de postura da nossa cidade e essa mudança de pensamento que eu entendo respeito mas como secretário de desenvolvimento seria omisso se não atuasse contra tá certo João Paulo infelizmente o nosso tempo se esgotou queremos agradecer a sua presença mais uma vez desejar aí um bom feriado a todos e lembrando mais uma vez então que a prefeitura não terá expediente externo interno não terá expediente interno não terá interno externo também não não terá expediente não terá expediente na segunda e na terça volta na quarta-feira volta na quarta-feira às 13 horas exatamente isso quinta e sexta normal quarta a partir das 13 horas normal começa a voltar e com essa questão que o ano começa depois do carnaval então a gente vai chegar já embalado para descer essa ladeira de 2018 que promete ser um ano muito corrido Dononi um ano com muitas atividades com muitos eventos e acima de tudo é um ano que promete ser um ano muito melhor do que foi 2017 para todos nós muito obrigado João Paulo boa noite para você obrigado a todos uma boa noite também nosso Lagoa em Pauta fica para aqui voltamos na próxima quarta-feira depois do carnaval para falar sobre Lagoa em Pauta aqui na Lagoa TV até lá Tchau